Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer solos entre os acordes. Muito legal tocar dessa forma, por quê? Veja bem a diferença quando você toca só os acordes. Sol. Ré. Dó. Volta para o sol, vamos pegar esses três aqui de novo. Veja a diferença quando você toca só os acordes e quando você toca assim. Veja como fica legal. Vamos lá. Veja como fica legal. Então, basicamente o que a gente vai fazer é tocar algumas notinhas na escala de sol maior. Por que a escala de sol maior? A escala de sol maior é mais fácil de tocar para fazer alguns solos, como também a de dó. Vou explicar para vocês agora. Sol maior aqui, né? Faz a batida. Não precisa ser especificamente essa batida. Faz a que você souber aí. Tocou essas notas aqui, foi para o sol, foi para o ré, foi para o dó, vai dar certo. Lá menor também dá certo. Só que aí, assim, por lá, você toca a corda lá solta. Quando eu estou indo por ré, eu estou tocando por último a nota ré, a corda ré aqui, ó. Veja como é importante você saber o nome das notas. Já ensinei aqui nas outras aulas, nas aulas violão do zero. Assista aí. Se você não sabe, assista as aulas violão do zero para você aprender o nome das cordas e outras coisas que podem te ajudar. Veja bem. Está no sol aqui, ó. Esse dedo aqui vai começar aqui. Sol. Corda lá solta. Toca o si aqui, ó. E o ré solto. E faz o sol maior. Passa o dedo para baixo e já entra na batida, ó. Sol. Lá. Sol. Lá. Si. Ré. Sol. Sol. Lá. Si. Ré. Sol. Sol. Dá até uma frasezinha para a gente cantar, ó. Sol. Lá. Si. Ré. Sol. Deixa eu entrar no tom que está fora. Sol. Lá. Si. Ré. Sol. Acabei de acordar e a voz ainda está dormindo. Sol. Lá. Si. Ré. Sol. Vamos dividir por partes, né? Essa primeira parte você vai treinar isso aqui. Sol. Lá. Solto. Si. Ré. E faz o sol maior. Sol. Sol. Lá. Si. Ré. Sol. Lá. Já aprende a cantar também, ó. Sol. Lá. Si. Ré. Sol. 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 Lá. Si. Ré. Sol. Sol. Lá. Si. Ré. Sol. Veja que conforme a voz vai aquecendo e você vai prestar atenção na melodia, o tom vai chegando cada vez mais próximo. A voz vai encaixando mais. Sol. Lá. Si. Ré. Sol. Sol. Lá. Si. Ré. Sol. É importante também além de você aprender o nome das cordas. Mi. Lá. Ré. Sol. Si. Mi. Você aprender as notas no braço do violão. Ou pelo menos aqui nas quatro casas. Veja um monte de coisa que dá para você fazer, né? Aí agora a segunda parte. Vamos fazer a mesma coisa, as mesmas notas aqui. Sol. Lá. Si. O Si aqui, ó. Segunda casa na corda Lá. Aí o Ré solto e vamos para o Ré maior. Sol. Lá. Si. Ré. Ré. Ó. Sol. Lá. Si. Ré. Ré. Sol. Lá. Ré. Ré. Sol. Lá. Si. Ré. Ré. O Sol. O Lá solto. O Si. O Ré solto. E cai no acorde Ré. 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 tudo junto agora só lá sim é só lá sim é só lá sim é só lá sim é só esse bom então como você já viu a terceira parte só se dó só aqui é aqui com outro de ó terceira casa só veja que é só aqui ó só e esse aqui do acorde só só recorda se solta segunda corda aqui ó aí faz o dó sol ré si dó sol lá si ré sol vamos juntar tudo agora vamos lá né sol lá si ré sol sol lá si ré ré sol ré si dó mi ré mi ré sol entendeu só gravar agora o mi ré mi sol vai ser aqui ó mi ré mi mi aqui ó corda ré ó segunda casa e aí é só fiz uma música né vamos lá olha aí como compõe uma música tá vendo vamos inventar uma letra daqui a pouco com essa melodia